Cheguei galera! Tudo bem aí? Marcos Folador aqui de volta com mais um vídeo na série do jogo Mario Kart Tour! Estamos com um vídeo novo de hoje galera, final da segunda temporada, a segunda semana da temporada passada que foi a BAMECARE. Hoje teremos o início de uma nova temporada e eu vou mostrar pra vocês aí na tela as novidades, dar um preview aí do que que tá rolando, quanto baixo os meus dados aqui. Começando pela Rosalina e seu novo kart, novo modelo de kart lindão, olha só, vocês podem ver que ela está com uma nova skin, vejam só o vestido novo dela, que lindaço meninas. E o Ario também tá com um novo look pra essa nova temporada, um look aí pro frio. Ele também vai ganhar um novo kart que a gente pode tentar ganhar aí nos canos, olha que massa o visual desse kart. E o que dizer dessa Birdo? Essa cor, esse azul pastel, sei lá, não consigo nem descrever. E esse kart novo dela também, Birdo Kart. E aqui nessa imagem dá pra ver dois parapentes, um de estrela multicolorida e um de Andaluma. Nova pista de Vancouver. Nos últimos dias do meu Mario Kart, é que galera, ele tá demorando muito pra... Pra iniciar. De dois a três ou quatro minutos. Não sei, vocês aí digam nos comentários se é a mesma coisa ou não. Vamos descobrir a nova temporada, qual será? Eu já sei, é claro, vocês também já devem saber. Temporada de Vancouver! Uma cidade aí do Canadá. Show de bola, olha só, cara. Tem a ver então com a cidade do Canadá. Vancouver. Os resultados da competição já estão disponíveis, como que eu me saí? Eu lembro que eu fiquei em primeiro até ontem. Vamos lá ganhar mais um monte de rubi, galera. Moeda. Epa! Acho que alguém me passou no último minuto, galera. Segundo colocado. Vinte rubis. Tá bom, tá bom. Mil e duzentas moedas. Quatro pontos de piloto. Quatro pontos de veículo. Quatro de planador. Ah, sim. Eu tenho que fazer a... A minha adaptação aí pra nova temporada, né, galera? Só antes, bônus diário. Mais cem moedas. Só um pouquinho, então. Temporada de Vancouver começou. Então a gente vai mudar. Bora lá. Vancouver é um lugar frio. Vancouver é um lugar frio, galera. Então, você tem que estar bem agasalhado. Vamos ver aqui, então. Estou no nível trinta e dois, galera. Estou de férias e estou... Estou jogando um pouco mais do que o normal. Mas nos últimos dias eu já tinha feito quase tudo aqui no Mario Kart. Então vamos lá pro menu. Vamos ver. Eu estou com mil e setecentas moedas. Eu já vou comprar aqui. Uma loja. Olha só. Tem o cano de Vancouver 1 já disponível. Com a Rosalina. Essa skin dela bonitona. Deixa eu ver aqui em cima se tem alguma coisa diferente. Além de pacote Donkey Kong. Pacote Relâmpago TI. Não. Hoje eu vou pegar, então, mais um Dry Bones. Traduzido como quebra-ossos. Legal. Rumo a nível 4. Dá pra pegar também mais um Roy. Ficou na dúvida se pego o Roy ou se pego mais o Kart de novo. Ah, vamos pegar, vai. O Roy. Rumo a nível 4. Começando a unificar os repetidos. Beleza. Retorna. Temos novos desafios aqui. Prontinhos pra começarem a serem batidos. Tipo, execute 20 saltos impulsionados. Assete 3 vezes. Aqueles primeiros desafios fáceis. Minhas insígnias. Como é que eu tô, galera? 158. Olha só. Quanta insígnia. Muito show. Bilhetes. Temos vários bilhetes que eu vou melhorar depois em off. Temos prêmios. Aqui sempre tem algum prêmio novo pra mim. Ó, um presente da Nintendo. Já é o terceiro presente da Nintendo que eu ganho. Cinco rubis. Aceitar. Eu vou... Espirrar. Oba, obrigado. Será que é porque eu assino o passe... O passe dourado todo mês que eu ganho? Não dá pra saber. Ah, sim. Vamos fazer disparos, né? Já tava esquecendo. Vamos ver se eu consigo ter a sorte de tirar um desses prêmios aqui. Eu lembro que o último presente especial que eu consegui ganhar foi a pitch de férias. Beleza. Mais um Shy Guy. Rumo a nível 4. Unificando. Mais um disparo. Vamos. Vai ser mais um repetido. Oba, Copa Tropa. Quase nível 4 já. Mais um disparo. Vamos lá. Joaninha GTI. Rumo a nível 5, hein? Tem que unificar mais 10 repetidos. Mais um disparo. Mais um disparo, galerinha. Não esquece já de desressar o seu gostei aí. Esqueça do seu gostei. De compartilhar, que também ajuda. Mais um Yig, Copa. Uma nível 4. E vamos pra mais... Acho que é o último disparo, né? É. Só vai sobrar 3. É. E não vai rolar especial não, hein? Mais um. Chegar é quase no nível 4. Só falta mais um pra unificar. Beleza, galera. Eu vou jogar aqui com vocês, então. Hoje, a Copa Rosalina. Primeira aqui da temporada. Vamos já conhecer essa nova pista. Vancouver Veloz. É uma das pistas inéditas aí do Mario Kart Tour. Uma nova pista inédita, né? Na verdade. Já vou utilizar meu novíssimo... Não sei o nome. Vou descobrir depois. Não lembro o nome. Copa Móvel. 150 cilindradas. Como sempre. Confiram aqui na playlist Mario Kart, galera. Já temos 12 vídeos de Mario Kart. Toda semana, um vídeo novo aqui de Mario Kart. Nem que seja mostrando a minha rotina. Correndo. Olha que pista bonitona, mano. Vancouver Veloz. Só vamos. Vai, Rosalina! Ela foi o meu último Amiibo. Não tá aparecido aqui. Depois eu mostro pra vocês. Tem vídeo com unboxing aqui no canal do... Unbox. Vídeo com unboxing do unboxing. Da minha Amiibo. Rosalina. Tá, eu vou ficar com esse casco me defendendo. Vamos lá. Vamos conhecer pistas, curvas. Pra poder depois arrasar. Olha só que loucura essa ponte. Mano. Vai. Acelera. Vamos lá, Rosalina! Super Mini Turbos. Super Mini Turbos. Uou. E essa música é muito louca? Vamos dar aquela planadinha a mais. Olha. É um atalho ali? Podia ter testado, né? Vou testar depois. Ah, o Mário Friorento se deu mal e eu me dei mal junto. O Mário Gelado. Toma um late. Tome um trovão na cabeça, seus trouxas. Ah, não. Levei uma banana debaixo dos pés. Tá, o Willy tá na minha frente. Bora. Bora patinar. Toma. Ah, então toma. Vai. Mano, que loucura. Que pistão muito louca, muito linda. Olha isso. Vamos. Tô em terceirinho, vai. Vamos ver se isso aqui é atalho. Não é. Caraca, que pega ratão. Podia ser, né? Mano. E vocês viram que a minha barba tá crescendo? Eu tô de férias do trabalho e a barba tá crescendo. Se eu morasse num local frio, que nem em Vancouver, eu deixaria a barba crescer também. Ok. Ah, ah, não consegui nem o... No máximo, quatro maxi-estrelas. Costuma ser mais fácil aqui a primeira copa, a segunda, a terceira. Ok. Use um cogumelo, um desafio diário concluído. Mais uma maxi-estrela. Beleza. Pinball Waluigi. Essa eu sou boa, hein? Vamos de Baby Mario. Atacou a Rinite. Tirei essas roupas do roupeiro agora. Ah. Ah, vamos. Tô com pressa. Tô com pressa, galera. Essa pista vocês já conhecem. Largada turbo. Já dá um mega boost aqui. Já começamos a patinar. Vamos patinar, patinar. Não peguei item, mas tudo bem. Eu tenho aqui, ó. É o meu bilhete de itens. Sai da frente. Olha só que vácuo bonito. Ha. Essa aqui eu sou campeão, filho. Tu acha o quê? Uhul. Uhul. Isso. Vai. Vai. Beleza. Pronto. Libera isso aí. Vamos fazer aqui uma derrapagem aqui. Já vamos começar a derrapar aqui. Vai. Vai fazer o máximo de pontos. Larga a bananinha. Vai. Vai derrapando. Isso. Mais uma bananinha. Ninguém me alcança mais. Mais um boost. Vai. Isso. Está bonitona essa, hein? Vamos lá. Eu gosto muito de pinball, mas faz um tempinho que eu larguei de jogar o pinball no PS3. Zampinball 2. Eu jogava diretaço. Estava me comendo muito tempo. E a minha pilha de jogos não baixava nunca. Estou dedicando mais tempo para os jogos convencionais agora. Vamos lá. Primeiraço. Falei que essa pista aqui eu arraso. Ah, eu arraso. Ah, você acha que ia me ferrar, né? Ainda tenho vantagem, hein? E vou vencer. Isso. E é o fim. Com esse parapente lindo do Waluigi. E esse carrinho amarelo bonito em si. Estamos na metade já do nível 32. Rumo ao nível 33. Oito mil quinhentos e oitenta. Beleza. Pegamos o máximo de maxi-estrelas. E mais moedinhas. Vamos agora para o circuito Mario 2. De Super Nintendo. Uma pista clássica. Esperando aí se vai aparecer outras pistas clássicas do Super Nintendo. De 64. Eles deram uma paradinha. Agora eles estão colocando várias variações. Essa aqui é uma delas, né? A segunda variação. Dessa pista. Vamos de tudo dos boxes. Skin dos boxes. Essa voz dele é muito louca. Quando eu descobri que a voz dele é original... Era assim? Meu Deus. É muito difícil de fazer essa voz. Ele é tão fofinho. Tão pequenininho. E tem essa voz horrorosa. Toma. Tomem. Come casco verde aí atrás. Se estrouxar. Ai. Vai. Bananinha para proteger. Vai. De boas. Ah. Não queria ter usado. Acabei tocando na tela. Foi. Vai. Curvinha. 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 Isso. Derrapagem. Vai. Nossa. Eu jogo muito bem esse jogo, cara. Como é que pode? Olha isso. Eu acho que eu assisti aquele vídeo das dicas do Marcos Folador. Por isso que eu estou jogando bem, cara. Bananinha. Mantenha seu combo. Isso. Esqueci antes de... Ficar mais tempo planando. Mas dessa vez eu lembrei. Cabeçudo. Beleza, galera. Quem quiser se tornar meu amigo aí no jogo, só deixar seu ID aí nos comentários que eu adiciono, tá? Depois. Depois. Ou se quiser me adicionar o meu ID está aí nos... No... Na descrição do vídeo, tá? Eu tenho o Rodrigo. Alguma coisa aí pra adicionar. Que eu vi que ele mandou um comentário. Depois eu vou adicionar ele. Deixa eu até mostrar pra vocês aqui. Os meus amigos. Se você quiser aparecer em algum vídeo aqui, faça parte. Opa! Desafio superado. Execute 20 saltos impulsionados. Eu tava estranhando, já que não tinha aparecido nenhum desafio superado. A 736 com cascos verdes. Beleza. Mais uma maxi-estrela. Chegue em primeiro lugar. Sem colisões. Legal. Duas maxi-estrelas. Olha só. Aqui em menu. Eu vou em amigos. E os meus amigos já estão aqui. Vem a fazer parte aí da minha lista de amigos. E vamos pro último desafio de hoje. Contra relógio com o... Leme? Ou é... Iggy? Esse aqui. Acho que é Iggy. É muito nomezinho de filho do... Temos que ir o mais rápido possível nessa. Vamos lá. Desafio do relógio. Vamos. Isso. Beleza. Tudo bem. Vamos deslizando. Que depois lá no final a gente ganha turbo. Vai. Aí. Corvinha pra direita. Vamos lá que vai ter mais uma. Mais uma volta. Pra fazer o mais rápido possível. Que que é esse stomp multicolor aí, cara? Muito louco. E essa musiquinha que eu adoro? Vai. Vai. Vamos. Tá acelerada a música. Tá acelerado. Tinha um chefe que falava. Eita, acelerado? Tô. Acelerado jogando. Mario Castro. Vamos ver se eu consegui. Botfax sim, hein? Tchau. Três maxi estrelas. Muito bem. Copa concluída. Você pode repetir as corridas para tentar melhorar a sua capitação, mas é claro que eu vou fazer isso. E é isso aí, galera Próxima Copa vai ser a Copa Mario E esse foi o vídeo de hoje Não tem mais tempo, espero que vocês tenham curtido Mais esse vídeo de Mario Kart Tour Aqui no canal Vambora fazer a temporada de Vancouver agora, galera E eu te vejo na próxima partida No próximo Próximo canal, próximo canal, não Próxima partida aqui no canal Marcos Falador Tô indo, galera! Fui!